A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O nosso texto base está no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor. Onde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Irmãos, sirvam a Deus e então sirvam-se de Deus. Muita gente procura igrejas para servir-se de Deus e não para servir a Deus. servir-se de Deus para sarar, servir-se de Deus para prosperar, servir-se de Deus para a solução do casamento que está arruinado, servir-se de Deus para outros benefícios relacionados a essa vida. Claro que Deus te faz possuir as coisas, Deus te faz possuir as coisas, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deus nos abençoa nessa vida, mas isso não é a primordialidade do Evangelho. Evangelho sem cruz? Mateus, capítulo 10, versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Evangelho sem novo nascimento? João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho sem santificação? Evangelho sem santificação? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Evangelho sem renúncia? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Evangelho que não mostra porta estreita. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Na verdade, o povo está procurando as igrejas para servir-se de Deus. No entanto, quando é apresentado a eles o evangelho que os leva a servir a Deus, eles não querem. O evangelho antigo, a velha religião, eu volto a citar Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponte-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós da alma. Mas eles dizem, não andaremos. Eles não querem perguntar pelas veredas antigas, eles não querem atentar para o que a igreja foi, no tempo que os crentes se vestiam como crentes, andavam como crentes, falavam como crentes. Eram conhecidos como crentes. Hoje, nós temos grandes templos, os neopentecostais, tem mega templos, porém cheios de pessoas mundanizadas. Pessoas que estão ali, servindo-se de Deus, e no entanto, não querem servir a Deus. Não há nenhuma evidência do novo nascimento em tais pessoas. Jezabéis pintadas, cabelos cortados, calça comprida, estou falando acerca de mulheres, homens sem a evidência do novo nascimento. Paulo, como profeta de Deus, profetizou essa situação. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele afirma do versículo 1 até o versículo 3. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Eu vou me deter um pouco aqui para fazer o seguinte comentário. Alguém me disse, pastor Luiz Mendes, o senhor prega contra a mulher cortar cabelo e Jezabéis pintadas. O tempo de pregar contra essas coisas passou, não é mais tempo. Eu respondi, ah, não é mais tempo? Então deixe-me obedecer o que Paulo disse. Porque ele disse a Timóteo, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Segundo a carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Capitário, a sã doutrina, ela tem que ser sofrida. Ora, você sofre uma coisa quando aquilo não está sendo favorável a você. Este evangelho favorável para a carne, este evangelho que não exige renúncia dos prazeres mundanos. Este evangelho não tem que ser sofrido? Sofrer o quê? Sofrer o quê, eu pergunto? A pessoa se adere a uma religião, a uma denominação para servir-se de Deus. No entanto, não quer servir a Deus. A doutrina ali não é sofrida. A mulher do mundo vai para aquela igreja, no mundo ela cortava o cabelo, lá naquela igreja ela continuou cortando o cabelo. No mundo ela se pintava, lá naquela igreja ela continuou se pintando. No mundo ela usava calça comprida, lá naquela igreja ela continuou usando. Ora, que doutrina ela está suportando? Suportando o quê? É um evangelho frouxo. É um evangelho liberal. É um evangelho que diz que Deus só quer o coração. Mentira! Mentira! Deus não quer só o coração. Primeiro, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não sofrendo a sã doutrina, não suportando a sã doutrina, o que que eles fariam? Amontoariam doutores, conforme suas próprias concupiscências. Esses doutrinadores frouxos. Esses pregadores mostrando porta larga, caminho largo, sem renúncia. Evangelho sem santificação, evangelho sem novo nascimento, evangelho sem regeneração, evangelho sem cruz, evangelho que só dá bênção para essa vida, prosperidade financeira, cura para o corpo. E depois que essa vida passa, essa vida é exígua, essa vida é curta. Como que vocês entrarão no céu só porque pertencem a uma religião, a uma denominação? Só porque chamam o Senhor, Senhor, clamam o Senhor, Senhor, Mateus 7, 21. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu volto para Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos, é o que eles estão dizendo. Não andaremos por este caminho, este caminho de renúncia, este caminho de santificação, este caminho de novo nascimento, este caminho de porta estreita, de caminho estreito. Não andaremos por este caminho, nós queremos ser caminho largo, nós queremos ser crentes, mas andar de acordo com a nossa vontade, com as modas deste mundo. Vocês podem passar no filtro dessa denominação pervertida, mas vocês não passam no filtro da palavra de Deus. Crentes, atentai para Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Perguntai pelas veredas antigas. Oh, crentes, eu vim de uma igreja evangélica, eu iniciei nela quando eu tinha 12 anos. Crentes, perguntai pelas veredas antigas. Perguntai acerca dos tempos quando as mulheres se vestiam como crentes. Tinha um roupa de crente, cabelo de crente, porque ele não era cortado, boca e unhas de crente, porque não eram pintados, sapatos de crentes, porque não eram saltos altos, exagerados. Vocês estão ouvindo a pura, a infalível, a insopismável palavra de Deus. O Senhor continue, vos abençoando.